É muito importante esse acordo do Brasil com a Suécia em termos da produção dos caças Gripen, NG. É um projeto ambicioso, é um projeto volumoso, mas certamente ele não é um projeto que compromete os recursos do Brasil. Ele é um projeto que monta em bilhões de dólares, 4,5, se eu não me engano, bilhões de dólares, e é um projeto muito expressivo. O Brasil tem todas as condições econômicas de suportar um projeto desse tamanho, e certamente ele não é o maior projeto existente no Brasil hoje. Ele é um dos grandes projetos. Portanto, a resposta é que não há uma implicação direta entre a crise econômica e o projeto. Ele é perfeitamente suportável pelo Brasil. O Gripen é um dos projetos importantes para nós, prioritários, expressivos. Nós vamos dar continuidade a ele.